Assim, o que você conseguiu reparar de preparação dessa galera em volta? Porque eu imagino que cada um tenha... Que nem, Adrian Seves, eu não imagino fazendo isso aqui e gritando igual o Sérgio. É o tipo de preparação. Seria uma cena enegutada. Seria genial, mas... Sei lá, se ela mita ali, olha a galinha, eu não sei o que ele faz. Mas assim, como você vê cada um se preparando ali? O que você conseguiu pegar pra você? Cara, eu não sei se eu tenho como pontuar isso tão objetivamente. Até porque no começo do set é um pouco correria, maquiagem, figurino e gravação, entendeu? Não tem muito essa enrolação. Então a gente chega no set já pra gravar. Mas eu consigo perceber que o absorvi deles é uma parada de... De liberdade em cena, assim. É menos na preparação e é em cena. É muito louco. Eu não vejo tanto que é tão preparado. Eu vejo que se estuda a cena, tem uma preparação. Mas na hora da cena, é mais na concentração, entendeu? A gente tá aqui pra chegar lá e ter energia pra contar a história que tem que vir. E aí lá, no set, depois que rola o ação, é que acontece a mágica. A Adriana vai te surpreender. Vai fazer um negócio que você nunca imaginou que veria. Porque não teve um ensaio tão delicado. Não teve uma preparação. É mais mecânico. E sai a mais marcação de cena. Exato, exato. E aí ali acontece a mágica. A emoção sai, né? Não deve ser passo não. O que eu absorvi foi essa liberdade de entender que quando eu tô em cena, eu posso dar tudo, assim. Eu tenho esse espaço, sabe? Tanto que na cena do divórcio, episódio 5, spoiler mesmo, Marcinho não era pra sair do quarto e tomar o lado da Sibeli. Depois que batem portas ali. Para de brigar, tal. Tei, tei. Marcinho sai do quarto e isso não era. Isso não tava no roteiro. E foi muito interessante. Porque ali, depois que eu fiz aquela cena, não foi nem racional eu ter saído do roteiro e tal. Mas depois que eu fiz aquela cena, eu entendi que quando você tá dentro do personagem e concentrado, você acaba pensando como personagem, fazendo coisas ali que nem tão no roteiro, mas que tem tudo a ver com a cena. O que ele faria agora? Isso eu acho que é uma coisa que eu peguei deles, assim. De uma concentração e de uma expertise também. Uma noção, né? De o que cabe e o que não cabe. Mas essa liberdade de poder... Te deram alguma dica prática? Tipo assim, ó, segue isso aqui que isso aqui acho que vai te ajudar bastante. Tiveram algumas específicas. Não tanto dos atores, isso mais na preparação. Mas, por exemplo, minha voz é muito cantada. Não sei se vocês estão percebendo aqui. Muito cantada. O Marcinho, ele fala aqui. O Marcinho é monótono. Ele é tímido. Então, tiveram muitos toques aí que eu precisei levar a série inteira. Mas, vindo do elenco, não teve nada extremamente específico, assim. Eu acho que é um pouco da dinâmica, é um pouco da experiência que eu consegui absorver com eles. É a oportunidade de ver cenas que vão entrar pra história do cinema nacional. Teve algum personagem, alguma figura que você usou pra se inspirar? Que você assistiu algum filme, algum assim, pra pegar como referência? Legal. Então, isso é a parte mais legal, né, gente? A Adriana Esteves eu pude usar como referência pra fazer o Marcinho. Isso é muito precioso. Eu comecei a ver, eu revi uns episódios de Avenida Brasil, eu dei uma estudada. Foi muito, muito louco isso. Querer entender sobre ela. Então, Adriana, você foi uma referência. Você foi mais no que ela já fez pra tentar entender o... Como seria esse, não sei, esse filho dessa personagem? Como que foi essa? É, eu acho que, sei lá, vendo ela eu poderia trazer a Cybele pra dentro do Marcinho, né? Pensando que é mãe e filho. Então, além da Cybele em si, eu estudei um pouco com a Adriana também. Porque existe esse lugar da... Não é maldade o termo, mas os personagens dela têm sempre um segredo, né? Tem sempre uma coisa que eles estão... Uma tensão ali, né? Pensando ali. E o Marcinho, como ele fala muito pouco, eu precisei achar esse lugar da tensão. Porque eu tô em cena, eu não tô falando. Eu não tenho fala nessa cena. Então, eu preciso estar dentro dela de alguma forma, né? E aí, a Adriana foi uma baita referência pra isso. Além disso, o documentário sobre bullying, feito nos Estados Unidos, é de chorar muito, assim, é muito bonito e muito triste. Porque a gente vê que a reação da família é exatamente essa. Não é pra cuidar do menino, não é ver como ele tá. Fala, mas o que é? Sério que vocês estão te batendo? Mas por que que eles te batem? São umas perguntas, são umas coisas que o menino não sabe responder. O bullying não é tão racional, né? E aí, entender essa frustração com essa referência foi genial. E se misturar com a vergonha, né? Você se sente um fracassado. Claro. Marcinho, ele vai virando um frango, né? Depois que ele apanha mesmo. Porque ele vai ficando pequeno, ele vai ficando com medo. E essa virada também, ela é muito inesperada, né? Quer dizer, ele vai do cara que apanha ali no começo, do moleque que apanha no começo, e não tem reação, e a mãe vai lá. E também tem isso de você, adolescente. Você sabe que quando sua mãe entra num momento pra te defender, é uma vergonha. Perto daquela galera ali que você tá jogando bola e tal. Chega a mãe pra, tipo, ser a protetora, até chegar um momento de grande virada, assim, que ele, pô, ele pega uma arma, chega a entrar na escola com essa arma, e mostra aquele desespero de como ele vai manusear isso, e é meio que o jeito deles defenderem é a forma mais radical, é tipo, vou matar o meu agressor. É basicamente isso, assim, também. Mas é quando o oprimido vira opressor, né? E é bem comum, em casos de bullying. É. Você já falou o Paulo Freire, né? Você já assistiu o This Is Us? Sim, claro. Porque o Lucas Paraíso, autor da série, ele deu uma entrevista falando que a Globo pediu algo na pegada de This Is Us, ele compartilhou com a Fernanda Torres, e ela fez o argumento da série. Você vê alguns pontos semelhantes? Eu não assisti. Então, é que This Is Us é aquela série que você assiste pra sentir uma coisinha gostosa dentro do coração, sabe? Aquela série afetosa que te abraça. Os outros, não. Os outros, você já se indigna, você vê alguém que você conhece ali naquele papel. Mas, de semelhante, eu acho que é esse flashback, sempre do início do episódio, que tem uma cena lá do passado, que vai, eu não gosto da palavra justificar, mas que vai te fazer compreender o porquê das coisas. Então, sempre aquele flashback do início, é bem a cara de This Is Us. Você chegou a assistir? Não, This Is Us não. É ótimo. Eu acho muito legal esse formato. Uma vibe meio gruizanato. Sabe aquela série... Série pra chorar. Série pra chorar. Mas, chora assim, o senhor não sabe. Sim. Pra que você tá assistindo isso? Ele economiza dois anos de terapia. É uma delícia, Série. E chora assim, tanto? Eu choro. Eu choro com o exanato. Mas é o que? Mais questão familiar. É, é o núcleo familiar. E aí, são três crianças. Enfim, não vou contar a história, né? Tá. E aí, são três crianças.